Olá gente linda do canal Divando Fracionados, tudo bem com vocês meus amores? Eu espero que sim. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Conceição e hoje eu trago para vocês uma novidade, um novo sorteio. Sim, os nossos sorteios são feitos no Instagram Fracionados de Vando, porque aqui na atmosfera do YouTube não pode ser feito sorteio. A gente pode divulgar o sorteio, mas não pode fazer o mesmo. Espero que vocês compreendam. E este sorteio será realizado para ajudar uma grande amiga, a Sandrinha, do canal Coisas de Sandrinha. Eu vou deixar aqui o link no box de informações do canal dela para vocês visitarem. O canal da Sandrinha é fabuloso. Ela tem uma energia, uma alegria vital, gente. Vale muito a pena acompanhar as sinceras opiniões da Sandrinha, tá? Então, sem delongas, eu vou mostrar os itens do sorteio que vamos fazer para a Sandrinha alcançar os mil inscritos dela. Os primeiros mil inscritos no YouTube. Vamos de linhas de Bud Splash da marca Petunia. Gente, eu não sei se eu vou conseguir pegar todas na minha mão. Veja que coisas lindas, gente. Todas lacradinhas nunca usadas, tá? Eu vou apresentar um por um para vocês. Tem essa daqui que é a Citrus, que é fabulosa. Os Bud Splash são todos de 250ml, tá, gente? Muito gostosinhos esses Bud Splash. Temos o Avandar. Temos o Aqua Verte. E mamãe de bebê feliz. Isso aqui é um amor, gente. Tem cara de mamãe de recém-nascido. Uma delícia para dormir. Todos eles, tá? Mas esse daqui é um conforto fabuloso. Esses outros para o calorão, para a praia, para a caminhada, para a academia, super recomendo. Super confortáveis. Amo esses Bud Splash da Petunia. Petunia, meu amor. Gratidão por ter feito produtos tão fabulosos. E agora, os outros produtinhos, né? Do sorteio, mas dessa vez são de cabelo. Sim. Nós temos a linha Grifos. Essa linha é fabulosa. A gente vende bastante na lojinha fracionados de vando, gente. Que produtos fabulosos. Que se chama Grifos. Quero cabelão cacheado. Mas quem não tem cabelo cacheado também pode usar. Que produto fabuloso. Rico em componentes, gente. Fabuloso demais. No sorteio, nós vamos ter a máscara de meio quilo. Potão da felicidade. Também vamos ter o shampoo da mesma linha. Juntamente com o creme de pentear. Gente, são produtos fabulosos, tá? Auxilia num mega crescimento saudável. Define e prolonga a beleza do cacho. E ele é bombado e liberado. Porque ele é livre de parabenos, parafinas e óleos minerais. Então, esses são os itens do sorteio. Que eu estou patrocinando para a minha amiga Sandrinha do canal Coisas de Sandrinha. Eu espero que todos vocês participem. Para participar é só correr lá no meu Instagram. Fracionados de Vando. Que eu deixarei o link aqui. Seguir todas as regras. E torcer os dedinhos. Para que cheguem logo os mil inscritos no canal da Sandrinha. Para que eu faça esse sorteio o mais rápido possível. Eu amo fazer sorteios. E esse não é o primeiro sorteio, gente. Esse é o primeiro sorteio que eu faço para ajudar uma amiga. Mas a gente já fez vários sorteios no Instagram. É só vocês conferirem, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Dessa novidade. Dessa boa nova. Participem do sorteio. Aguardo vocês lá no meu Instagram. Super beijo no coração. E fiquem com Deus. Tchau, tchau, Brasil! Tchau, tchau, tchau!